Manda pra gente depois dessas imagens, Pri. Esqueci a máfia, porra, e pegaram que eu escondia de quê, porra, deve ter ido, não, não. Ai, o Cleiton, eu já mandando, eu falei, querido, fica quieto. Só faz o que o povo tá dizendo, que cacique já tem bastante. Ai, que linda. Aproxima um pouco do cabeçudinho, só pra ela. Ali perto do voo, ó, pra cá. Praia da Sepultura, 3 de Junho, 2020. Primeira rede chegando com um pouco de peixe no copo, já. Aproxima um pouco da Tchau, tchau.